Nos anos 50, Santa Maria era outra, com outros costumes, outros movimentos, outros tons. Naquela época, era comum os pais, com o anseio de proporcionar uma boa educação para seus filhos, trazê-los a Santa Maria para estudar. Os meninos frequentavam o Colégio Marista Santa Maria e as meninas estudavam no Colégio Santana. Ambos tinham internatos. O livro Amigas Colorindo a Vida traz as recordações de amigas que fizeram o exame de admissão ao ginásio em 1949 juntas e resolveram contar suas aventuras. Passados mais de 60 anos da época em que deixaram infância, adolescência e juventude impressas nas aulas, corredores, refeitórios, dormitórios e capela do Colégio Santana em Santa Maria. Estas histórias são rememoradas por Marilene Coelho, Norma Isaia e Dina Maria, que além do estudo e do internato, compartilharam a história de uma grande amizade. A rotina do internato era sempre bem regrada e começava cedo. Era preciso acordar às seis da manhã. Cada série tinha uma irmã regente, que deixaram marcas profundas nas jovens estudantes. Irmã Felicidade foi uma delas. Tinha muito do que o seu nome inspirava. Era uma pessoa envolvente, sábia e, com seu exemplo, semeou muitos valores. As aulas eram ministradas por irmãs. Poucas eram as professoras leigas. Algumas aulas eram muito apreciadas, como as aulas de música, que eram de acordeon ou piano. Também tinha balé ou esgrima. Milagre da Medianeira. A história que vamos contar, agora, se passou em um ano que havia uma seca tão grande, mas tão grande, que as pessoas nos hotéis e nos colégios recebiam um litro de água para todo dia. Os colégios estavam para fechar. Dom Antônio Reis convidou pelo jornal A Razão e pelo rádio toda a população para uma procissão em honra à Nossa Senhora Medianeira. A intenção era pedir chuva. A maioria das pessoas tirou os calçados para fazer sacrifício. O terço foi rezado e muitos cantos entoados. Na época, a basílica ainda não estava construída, apenas a cripta. Todos suavam muito na esplanada, sem sombra nenhuma. Dom Antônio e muitos sacerdotes ficaram numa pequena cobertura de zinco. Logo após a consagração, a cerimônia foi para as orações finais. Bem nesse momento, começou a aparecer no céu algumas nuvens. Quando o bispo deu a benção final, chegaram uns pingos grossos e iniciou uma torrente. Era um milagre tão bonito que todos fizeram questão de voltar pulando na chuva. As meninas do Santana, uniformizadas, não titubearam em subir numa carroça carregada de carvão. Chegaram primeiro, com o uniforme pintado e as blusas, que eram alvas, totalmente pretas. A gratidão à Nossa Senhora Medianeira está no coração de todos que viveram esse milagre na década de 50. Soluções com determinação Entre essas lembranças estão os encontros semanais nas Chácaras das Irmãs, onde hoje é o Convento São Francisco. O trajeto era feito a pé, duas a duas, carregando sacolas com lanche, bola e instrumentos musicais. Inclusive, gaita piano. O retorno era pela primeira quadra, hoje, calçadão da Bozano. Eram frequentes os piqueniques de um dia em lugares mais distantes, onde íamos de trem ou de ônibus. Vila Eteuvina, Passo do Verde, fazendas de pais de alunos, sempre com o acompanhamento de uma ou mais irmãs. Certo dia, um grupo de 30 meninas se preparou com roupa de lazer. Era um vestido de crepom largo, com bolsos enormes e todos da mesma cor. Íamos passar o dia na Chácara dos Maristas, hoje serrito. Mas a surpresa foi quando chegamos na portaria, preparadíssimas para o descanso de um dia. E a madre estava nos esperando para impedir a saída. Não nos incomodamos. Serviu para se tornar um piquenique especial, no fundo do pátio do colégio. Cantamos, comemos, brincamos e às 18 horas chegamos de volta, com características de quem vem de longe. E agora, mais uma solução das determinadas meninas. Os hábitos europeizados de banho três vezes por semana nos causavam estranheza. Quando não era possível aguentar, após os esportes e os dias quentes, não havia outro meio. Nossa querida Hortência, a mais alta da turma, fazia pezinho. E uma entrava e abria a porta da frente, que tinha uma chave por dentro. Silenciosamente, saíamos banhadas sem problema nenhum. A menorzinha, a Norma, fechava a porta da frente, ia para o fundo e pulava o ombro da Hortência. Questão resolvida. A cumplicidade funcionava. Questões de moda. Resolvíamos na pequena sala de costura da irmã Alda. Uma vez, Norma trouxe dois cortes de blusa de uma tricoline de boa qualidade. E uns metros de tira bordada amarela para o tecido azul. E o azul para o tecido amarelo. Ficaram lindas. Modelo chinês autêntico. Domingo, eu e a Norma, de saia preta e aquelas túnicas abertas do lado esquerdo, éramos dois holofotes na primeira quadra. Hoje, calçadão. Nos perguntamos, por que nos olham tanto? Serviu de propaganda entre as internas. Gurias! A Marilene costura bem. No dia seguinte, apareceu a Maria Amália Dias, de Caçapava do Sul, com sarja de lã para uma saia estreita. Ótimo item. Mais fácil de fazer do que as blusas chinesas. No recreio da tarde, ela trouxe o tecido para o pátio e uma tesoura grande. Mas eu não pensei em tirar moldes, como fiz com as blusas. Saia estreita, é toda reta. E Maria Amália bem imaginou. Estendi o tecido na mesa de ping-pong e disse para Maria. Agora sobe e deita bem em cima. Marquei o comprimento e toquei a tesoura, até a cintura nos dois lados da Maria. Subi a escada correndo para passar uma costura de cada lado para experimentar. A dona, à espera da saia, foi para o banheiro. Tirou a saia do uniforme e, claro, a dita saia justa, que seria o luxo de domingo, não entrou nem na cabeça. Dá para avaliar o desgosto da Maria? Perdi a amiga. As meninas voluntárias faziam de alma e coração toda a atividade proposta. Cada regente propôs a organização da festa de São João, em sala de aula. O centro seria a fogueira que deveria superar em altura as da vizinhança. Claro que nos oferecemos. A terceira série A vai ao morro buscar muita lenha seca. Logo após o almoço, seguimos pela avenida, rua 7, e subimos o morro, no final do bairro Itararé, perto da igreja das Carmelitas. Encontramos o Caúso, amigo da Marina, dirigindo o carro fúnebre. Atacamos. Ele parou. Como vinha para o centro, pedimos uma carona. Cansadas com tanta lenha, Caúso logo disse Sentem aí atrás. Era um carro preto, com cortininhas de veludo e franjas douradas. Em um canto da carroceria, um enorme anjo dourado. Éramos mais de dez, sentadas na beirada e a lenha no lugar do caixão. Quando chegamos à frente de Santana e a Maria da Portaria chamou todo o Estado-Maior da Secretaria e o Gabinete da Madre para ver a cena, foi uma surpresa. Uma gargalhada só. Hoje ainda rimos quando contamos. Foi a fogueira mais linda. Teve história. Teve casamento. A Norma, pelo tamanho mignon, era o noivo que casa com Hortência. Alta e forte. As irmãs apoiavam as iniciativas para dar alegria a todas. Outra história que trouxe mudanças foram os 15 anos da Marina. Mamãe e papai vieram da fazenda em Val de Serra e trouxeram a festa pronta com comes e bebes. Os convidados resolveram incrementar e pediram para as colegas externas trazer cerveja. A festa foi até às 22 horas e as internas perderam o caminho do dormitório. Não podiam subir as escadas. Irmã Normélia, responsável pelo dormitório, levou ao conhecimento da irmã Felicidade. Esta se negou a falar conosco, dizendo, não sou regente de bêbadas. A casa caiu. Choramos e passamos a noite sentadas no chão, na porta da sala da madre, para sermos as primeiras a ser atendidas. Ficamos dias sem regente. Nos sentíamos sem mãe. Mas a irmã Felicidade voltou. E voltou com novidades. Criou aos sábados a aula de civilidade. Era uma aula que discutia todas as situações da vida e como resolvê-las. Abrir a discussão para qualquer problema e como devíamos nos portar como donzelas, jovens educadas e socializadas. Se você tem menos de 40 anos, possivelmente não saiba o que é um mata-borrão. O objeto de madeira que tinha uns 20 centímetros de largura por 10 centímetros de altura era forrado com papel absorvente que sugava o excesso de tinta, evitando os borrões quando se escrevia. Mas ele também tinha uma outra função importantíssima. Causar uma pequena febre para podermos desfrutar de algumas horas de descanso. Conhecíamos o truque de usar o mata-borrão molhado na sola dos pés ou axilas para ficar com febre. Nossa turma tentou várias vezes, querendo ficar descansando na enfermaria. Nos 10 anos que estudamos juntas, nunca entramos doentes na enfermaria. Nossos descansos extras eram na sala da madre, pensando com ela. E os anos se passaram. Chegamos em 1954, no Científico, com a turma animada. A Dina Maria, Hortência e Dora foram para a contabilidade. Mas o refeitório e o dormitório eram os mesmos para as internas do ensino médio. Os recreios também. O dormitório foi para uma construção, ligada ao pavilhão por uma escadaria, no segundo piso. Embaixo era a lavanderia do colégio e em cima o sótão. Nossas camas eram todas descobertas, uma ao lado da outra. Cada uma com uma mesinha de cabeceira, sem a cela do ginásio. Ali, podíamos ter rádio, relógios e gostávamos de improvisar. E a amiga Silvia Aragones, irmã da Carmen e das séries, família de livramento, improvisou uma tomada de luz com dois pedacinhos de arame. Ela enroscou as pontas e, com muita cautela, colocou cada ponta nos polos da tomada no interruptor de luz. À noite, ela fazia cafezinho e chá para quem estava gripada. E num quartinho ao lado, com a porta para o nosso dormitório, a irmã Consuelo era nossa acompanhante. Despertávamos pela manhã, dava bom dia e ia direto para as suas atividades diárias, iniciando com a missa na capela do colégio. Nosso dormitório era uma festa. Principalmente quando a Dina Budel levava uma lata de leite moça. Uma delícia! Fazia dois furinhos e dava as que estavam perto. Todas queriam, mas não tinha para todas. Quermesse de primavera. Na quermesse de primavera, houve muitas atividades, barraquinhas e brincadeiras. Nossa turma era responsável pela animação, através da rádio Potira, no pavilhão do colégio. O que mais movimentavam eram as dedicatórias. Alô, alô, jovem de blusa rosa! Seu admirador lhe oferece a samba-canção Alguém como tu! Assim como tu, eu desejo encontrar alguém sempre meu, De olhar como o teu, que me faça sonhar. É claro que alguém que recebe pelo alto-falante Uma música com letra de tanto significado Sabe onde está o autor da dedicatória. Voltas no pátio, olhares à distância, E aí veio o convite. A senhorita aceita tomar uma cirilinha? E foi nas quermesses do Santana que muitos casais se formaram. Meu namoro com o Flávio e o da Norma com o Guido Foram sempre abençoados pelas irmãs. Depois das quermesses, seguiam os comentários E os bilhetinhos dos namorados, Jogados pelo muro, atados numa pedrinha. Nosso monumento do pátio, um enorme Cristo Num pedestal de cimento, imitando pedra, E Jesus lá em cima. A turma gostava de sentar na escada, Pois de cima dava para ver a calçada em frente, Onde os admiradores abanavam para as internas. Este Cristo maravilhoso, Que por muitos anos abençoou nossos recreios, Foi construído com fundos das rifas E trabalho da irmã Felicidade e suas alunas. Estes amores, amizades e lembranças Perpetuam até os dias de hoje. São memórias de três mulheres Que representam uma geração inteira. Dentro deste livro, tem muitas outras histórias afetuosas. E nós deixamos aqui o convite Para que todos desfrutem e saboreiem desta linda leitura. Amém. 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 Amém.